Estou aqui, como é o nome do senhor? Zé do Melo. Aqui no Arraial do Meio, né? Arraial do Cima. Arraial do Cima, né? É. O senhor vai pegar um peixinho para comer? Eu já venho de cima. E olha esse caju banana. Muito bem. Eu peguei. E o galão está sem peixe, mas o peixe já vinha. Vai pegar, né? Não, já peguei. E a cobra não pegou não, mas não? Peguei. Mas você dá um senhor também. Pois é. Zé do Melo. Pois é, estou aqui com o seu Zé do Melo. Ele vai estar com o cajuzinho aí, ó. Caju banana. Muito bem. É o caju banana, né? Eu vou mandar para o menino agora. Faz para os grossos esse caju. Está certo. Pois está. Obrigado, viu? Muito obrigado, seu Zé. Eu disse que ele veio o grande e o pequeno. Aí é o caju banana pequeno, né? É o pequeno. Exatamente. Estava ouvindo a história. Estou ouvindo, sim, hein? Estou mentindo? Não, falando a verdade. Zé do Melo é o homem trabalhador. O homem que peça, que pega a cobra, que faz tudo. Ele ama o meio ambiente. Eu amo. Se ele pegar uma cobra ferida, ele trata dela para ficar boa. Ei. Assistiram a foto da que eu levei? Assistei, sim. Hã? Pois está bom, viu? Eu disse que o menino mandaram para tu. Mandou. Ei. Olha que nem eu faço. Não é bonito? É bonito, sim. Pois está obrigado, hein, seu Zé? De nada. Che Salve é muito bom. Pois está. Muito bom.